Cerca de 40 alunos do curso de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia da UESP colaboraram na ação social Dia do Homem, realizada na Nova SEASA, com palestras sobre saúde do homem, qualidade do sono, dentre outras. A gente traz o aluno para também ter uma vivência diferenciada de sala de aula, de estar dentro de unidades de saúde, de estar dentro de hospitais. Então a gente pensou em fazer um trabalho de prevenção, de conscientização com a população de homens para que eles fiquem um pouco esclarecidos sobre alguns cuidados que eles têm que ter com a saúde. A supervisora de ensino da Nova SEASA afirma que é com frequência que os permissionários participam de ações em geral e que essa mobilização foi fundamental para eles. Esse dia é importante pelo fato de ser para o homem, né? Que nós temos aqui quase 70% dos nossos feirantes, nossos lojistas, são do sexo masculino. Então, através do programa, a gente mostra para eles a atenção que eles devem dar para a saúde, né? E essa, mostrar para eles o ponto positivo de ser homem. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a cada três mortes de pessoas adultas no Brasil, duas são de homens, na maioria delas por falta da prevenção de doenças. A ação foi bem aceita pelos homens da Nova SEASA. Sr. Francisco, o que você está achando aqui do atendimento do pessoal de enfermagem? Legal. Gostei bastante. Bom demais, muito bom. Ótimo. Beleza demais, bom demais, bom demais. A administração aqui está ótima, ótima. Tem que melhorar mais ainda, mas está bom demais, bom demais. Estou achando bom, né? Essa oportunidade de a gente se consultar mais fácil, né? De saber como é que está a pressão da gente, a glicose, a glicemia. A mulher mediu a minha pressão, a pressão está ótima. Fiz o teste da trigliceride. Então está ótima, a SEASA agora está maravilhosa. Só que se pudermos ser melhor, ser bom já não é o suficiente. Então está bom, mas claro que vai melhorar muito mais.